No meu desespero Não adiantou Não fiz, só me restou Ligar pra rádio Oh, radialista Manda um alô pra ela, por favor, eu peço Ela só ouve a rádio dos seus céus Ela não perde o seu programa Radialista Faz ela repensar a nossa história tão bela Somos o barco e a vela Pede pra ela, dá um sinal Nosso caso pode ter uma vírgula, não um ponto final É paixão, é amor Fala pra ela a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade É paixão, é amor Desses que deixo o coração em brasa Ai amor, volta pra casa Ai amor, volta pra casa O radialista Manda um alô pra ela, por favor, eu peço Ela só ouve a rádio dos seus céus Ela não perde o seu programa A radialista Faz ela repensar a nossa história tão bela Somos o barco e a vela Pede pra ela, dá um sinal Nosso caso pode ter uma vírgula, não um ponto final É paixão, é amor Fala pra ela a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade É paixão, é amor Desses que deixo o coração em brasa Ai amor, volta pra casa Ai amor, volta pra casa É paixão, é amor Fala pra ela a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade É paixão, é amor Desses que deixo o coração em brasa Ai amor, volta pra casa 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 Volta pra casa